Aê rapaziadinha do canal, beleza rapaziada? Deixa eu ajeitar esse trem aqui Vamos aqui no tal do Cuiabá Urjo com a camisa da Mega Transporte, na missa eu ganhei do meu parceiro, do Diego Camisa da Mega aqui, que mandei lavar umas roupas, tava tudo sujo Gosto de usar ela, mas tava sujo, fazia dia já que eu não lavava roupa Fiquei esses dias aí, não tinha roupa nem pra vestir, bicho Fiquei ó, fiquei quinze dias ali, eu tenho um monte de roupa Fiquei quinze dias, não achava ninguém pra lavar roupa, o negócio foi azedando, foi ficando ruim Falei, meu Deus do céu, o melhor fazer agora, eu já tava ficando sem condição já de vestir O short que eu tava, tava com uns quatro dias já Falei, rapaz, aí mandei lavar, graças a Deus Mandei lavar, peguei hoje de manhã, um monte de roupa que eu tenho Mandei lavar as roupas e Põe um short esse daqui, que eu fiz um Ele era uma calça e eu fiz um short E é isso aí, guardar, eu subi de sinope aqui vazio, cara Pra Cuiabá, porque Minha jogada é o seguinte, eu vou carregar um negócio amanhã aqui, vou aqui pertinho descarregar Vou ali pertinho, descarrego, volto, eu gasto uma média de mil e duzentos contos Pra vir de sinope aqui, eu vou gastar uns mil e duzentos Vai me sobrar uns oitocentos Não, pera aí, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês Eu vim de sinope aqui vazio pra carregar, certo? Aí daqui eu vou carregar sete mil quilos pra ir aqui duzentos km pra frente e voltar Entendeu? E daí eu vou e volto aqui no Cuiabá de novo Gasto uma média de mil e duzentos contos de óleo dízimo E vai me sobrar aí uns oitocentos, que o frete tinha dois mil Ah, mas não compensa andar leve ou você andando barato de novo Não é que eu tô andando barato Eu ia subir pra Cuiabá, porque lá em sinope não tem condição Só aquele reciclado, aquele reciclado, não tem condição Então eu ia subir pra cá vazio Pra ficar aqui, então eu ia gastar aí Oitocentos contos, setecentos contos pra subir pra cá Então o que eu fiz? Achei esse frete de dois mil Pra carregar sete mil quilos levinho E vai ali pra uma entreguinha a vórtula Zerou, sobrou oitocentos Então pra quem ia vir aqui vazio, ainda vai me sobrar oitocentos contos Ó, tá louco de bom Mas é o seguinte Eu queria tocar a ideia com vocês hoje, que o vídeo vai ficar meio comprido hoje Mas eu queria conversar de outra coisa É... aconteceu uma situação que eu venho com essa semana aí Semana passa, mas não passa não Eu tô meio perdido no tempo, eu tenho uns par de dias Quando eu cheguei, quando eu cheguei da viagem lá em Londrina Certo? Da viagem de Curitiba lá, que eu fiz aquele giro lá Com aquele negócio todo Cheguei lá em Londrina, aconteceu uma situação comigo lá É... Tem um inscrito aí do canal aí, que era meu amigo Entendeu? E por umas três vezes ele comentou aí nos meus vídeos É... A respeito de uma dívida minha Ele comentou umas três vezes aqui nos vídeos e nos comentários Ô, paga lá o cara O cara veio aqui cobrar o C Eu não entendi o porquê que ele comentou isso aqui no grupo Se ele tem meu telefone, eu podia mandar mensagem no zap pra mim Pra me avisar o cara veio aqui e tal Eu sei que eu dei pro cara Certo? Aí ele comentou uma vez, eu fui e apaguei o comentário Pra não ficar chato Aí ele foi e comentou de novo Aí eu deixei o comentário Na terceira vez que ele comentou Eu apaguei o comentário e bloqueei E... Beleza Ele é meio esquisitão Eu achei que ele não tinha feito na maldade, né? Aí eu chego lá Não vou falar aonde nem nada, né? Aí eu chego lá pra trocar o cara na boa Cheguei e só falei pra ele Cara, pelo amor de Deus, velho Não comenta mais essas coisas no meu vídeo Que é chato, isso é um negócio particular Meu, eu sei que eu tô devendo pro cara Mas vocês não sabem porquê Então é um negócio particular Não tem o que comentar no público lá Todo mundo lê aquilo lá Mas... Falei, não é boa Rapaz, o cara ignorou de uma forma Que ele já fez na maldade comigo Entendeu? Não sei o que ele tem em conta Agarrou pro meu pescoço Saiu me empurrando Deu maior bufufu lá Entendeu? Eu fiquei na minha Fiquei quieto Porque eu tava dentro do estabelecimento Com outro amigo meu Não quis criar confusão Entendeu? Mas tipo assim Não entendi Eu achei errado da parte dele Porque se eu devo Meu negócio É com o fulano lá Não é com ele Entendeu? Porque o fulano foi lá me procurar Porque é lá que ele me via Foi lá me procurar O cara não deu o direito de chegar E sair postando no público O que eu devo Eu apago o fulano Que o cara veio aqui te cobrar Isso aí cabe até processo Entendeu? Eu fui só falar Numa boa Pra ele não fazer O cara ignorou Queria até brigar comigo lá Aí eu queria falar A respeito disso hoje Entendeu? Por quê? Cara Eu acho que não existe Um ser humano Que não deve alguma coisa Pra alguém Eu tenho minhas contas atrasadas Entendeu? Tem Esses dias eu fui lá Fizou proposta Pra acertar com ele lá Entendeu? Pra ele não era Não era interessante Falei Então aguenta um pouco aí Entendeu? Aguenta um pouco Que eu vou acertar Eu vendi meu carro Entendeu? Pra acertar Os biquinhos Vendi meu carro Acertei os biquinhos Deixei um capital de giro Tem um restante de dinheiro Pra entrar Esse restante que vai entrar Eu vou acertar Os outros biquinhos Mas eu quero deixar Um dinheiro De capital de giro Pra trabalhar Pra pagar a conta Entendeu? Senão eu vou apontar A mesma de novo Certo? Mas o que eu queria falar Gente Eu acho engraçado As pessoas O cara vai lá Me apontar Que eu tô devendo Que é pra eu pagar Não sei qual é o motivo Que ele fez isso Mas assim Todo mundo Eu acho Todo mundo deve Todo mundo tem suas contas Esse cara Que falou isso Eu acho Que ele não deve Ter conta Para pagar Porque ele nem Trabalhar ele precisa Ele é um gigolô Que ele é casado Com uma mulher Que tem idade Pra ser mãe dele Com todo respeito Com todo respeito A senhora Que ela não tem nada A ver com isso Mas ela tem idade Pra ser mãe dele Entendeu? Aí ele casou com ela Ela é aposentada Ganha bem Não vou me citar nome aqui Né? Mas com todo respeito A senhora Ela é aposentada Ela ganha bem Ela ganha bem Entendeu? O cara vive nas costas Da mulher Tem dois carros Pra andar Trabalha uma semana Quinze dias Some Larga o piá Lá na mão E volta dele Uns dois meses Entendeu? Aí o cara não tem Conta pra pagar Porque ele tem Quem paga pra ele Ele tem quem paga Pra ele Cartão são de crédito No bolso Tem quem paga As contas dele O cara não tá Esquentando a cabeça Não é verdade? Só que se você Não deve Eu acho que não te dá O direito de você Ir lá e apontar Alguma coisa Do outro Que nem tenha A ver com você Certo? Porque tem gente Que eu devo Lá também Você entendeu? E o cara não vai Na minha rede social Comentar Vou acertar? Vou A cada coisa No seu tempo Vou explicar O porquê Que eu não acertei Essas coisinhas Certo? Vou mostrar Um negócio Pra vocês Aqui Sabe Gente Eu sei Que eu não devo Satisfação Pra ninguém Na minha vida Mas Hoje eu resolvi Falar a respeito Disso Porque o negócio Tava me incomodando Hoje Sabe? Falei Eu vou Falar a respeito Disso Vou tentar Gravar nesse vídeo Aqui Vocês estão vendo Isso aqui Hoje é minha casa Certo? Eu Vou mostrar Eu não estou me vitimizando Não Só quero mostrar Pra vocês Pra vocês Entender um pouco Ó Vocês estão vendo Isso aqui É um short Que eu tenho Aqui Esse aqui Não dá pra usar Isso aqui É roupa de serviço Certo? Ali está A bagulheira Ali Aquela bosta Tá vazia Onde Vem Minhas roupas Eu jogo Ali é tipo Uma dispensa Um mexer Depois eu Organizo Eu tenho Esses dois Short Aqui Eu tenho Esse aqui Que eu estou vestindo Que era uma calça Que eu cortei Tem essa camiseta E essa sacola Aí Sacola Que tem As roupas Que eu lavei 95% Da minhas roupas Tá aqui Certo? Tem mais Duas calças Duas calças E umas camisas Velhas Aqui dentro E uma coberta Que eu tenho Um travesseiro Entendeu? Aqui outro Não estou me vitimizando Não Só quero Suspegar pra vocês E uma toalha preta Deixa eu ver se eu mostro Pra eu Uma toalha Todas as vezes Quando aparece nos vídeos Uma toalha preta É a única toalha Que eu tenho Não tem duas Eu tenho uma Quando eu lavo Eu tenho que lavar Deixa secar Pra me usar de novo De novo Então pra você tomar banho Não tem o que se enxugar É até certo Que eu queria O que eu quero dizer Pra vocês Tênis Eu tenho Um sapato Que tá ali embaixo Só E uso Um chinelo de dedo A intenção Aqui Não é me vitimizar Fazer do coitadinho Mas o que eu quero explicar Eu tava dobrando aqui Tava querendo Mostrar pra vocês Pelo seguinte Essa aqui É as roupas que eu tenho Tudo que eu tenho De roupa Tá aqui Praticamente Tudo que eu tenho De ter Tá aqui Entendeu Eu sempre Eu sempre priorizei As pessoas Que eu gosto As pessoas Que precisam De mim Entendeu Tem quatro anos Que eu não sei O que é comprar Uma roupa Essa camisa Comprou Com as duas Ou três camisas E um short De uns três anos Pra cá Mais ou menos Sabe Por que gente Eu tive dinheiro Pra comprar Eu tive Só que eu nunca Quis gastar Muitas vezes O dinheiro Pra ter Aquela reservinha Pra ter Aquele dinheiro Pra de repente Meu filho Liga Eu preciso De tal coisa Tá Tem uma menina Ó Eu preciso De tal coisa Eu nunca Pude fazer Muito Por ninguém Entendeu Mas eu sempre Quis ter Um dinheirinho Um 200 Um 300 Um 400 Se precisar Eu ter Uma reserva Mas ultimamente Chegou num ponto Que nem isso Eu tinha Chegou num ponto De eu ficar Sem dinheiro Pra comer Na estrada Porque o negócio Foi apertando De um jeito Sabe Então aqui O que eu tô mostrando Esse aqui Tipo assim Ah O Rony Não paga Gastando dinheiro E não paga as contas Não Só que Minhas roupas Essas daqui É o único coberto Que eu tenho Entendeu O que acontece É o seguinte Eu priorizo as coisas Entendeu Se eu tenho Questão Se eu tenho Questão De Deixa eu virar Aqui Então gente Que eu quis mostrar Com tudo isso Você não é me vitimizar Não é nada Eu quis mostrar O seguinte Eu não deixo Só Atrasar as contas Porque eu tô Esbanjando dinheiro Ou por isso Ou por aquilo Entendeu E não deixo Só atrasar as contas Eu deixo Atrasar Às vezes atrasa as minhas contas Atrasou um tempo aí Eu deixo de fazer manutenção No caminhão Muitas vezes Eu deixo de comprar As coisas pra mim Não tem nada O celular meu velho Tá esbagaçado Todo mundo sabe Aí ó Eu deixo isso aí Pra segundo plano Eu preciso Primeiro Cumprir com a minha obrigação Com os meus compromissos Que eu tenho comigo Não é ninguém Que me obriga a fazer É eu que sei Eu que sinto Que sou eu Que tenho que fazer Entendeu Eu sei que muitas vezes A gente faz as coisas E as pessoas Às vezes não reconhecem Os amigos da gente Não reconhecem A família da gente Não reconhecem Os filhos da gente Não reconhecem Mas a gente sabe A obrigação da gente Entendeu Então eu deixo de comprar Pra mim Pra poder comprar Pros meus Esses dias atrás Eu falei um negócio Que Que é pura realidade Antes de faltar Na minha casa Faltou pra mim Entendeu Se na minha casa Tá faltando Um pacote de arroz Se na minha casa Entre aspas Se na minha casa Tiver faltando Pros meus Tiver faltando Um pacote de arroz Tiver faltando Uma carne Primeiro faltou Pra mim Entendeu Porque se eu tiver Cinquenta reais Aqui ó E algum dos meus Ligacinhos Falou ó Tem que comprar isso Ou tem que comprar aquilo Eu pego cinquenta reais Toma aqui ó É o que eu tenho Aí Eu vou ficar sem Se amanhã A pessoa ligar pra mim E eu falar Eu não tenho É porque O que eu tinha Eu já mandei E já tô Sem o dinheiro De comer Ou sem o dinheiro De qualquer outra coisa Desde ontem Entendeu Então antes de faltar Na minha casa E faltar pros meus Falta pra mim As vezes acontece De a gente fazer Favor pra amigo Até pra família Da gente fazer as coisas As pessoas não reconhecer Mas isso aí pra mim Não importa O que importa É o que eu acho Que eu tenho que fazer E o que a minha consciência Manda Entendeu Então antes de vir falar E expor conta minha E vir querer me defamar Aí procura saber Do porquê das coisas Entendeu Pra eu ter que me expor Aqui hoje Falar de um assunto Particular E me expor Dessa forma aqui Você entendeu Não é pra Pra dar satisfação Pra ninguém É porque as vezes Algumas pessoas Que viram o comentário lá Ou pessoas que as vezes É ouviram da própria boca Da pessoa Entendeu Vai achar As próprias pessoas Pra quem eu devo As vezes vai achar Que eu não pago Porque o cara Tá trabalhando E tal E não paga Não Eu tô mostrando isso aqui hoje Pra quem vê E entender Que não é por Por pilantragem Que não é por sacanagem Não É porque eu tenho prioridade E minha família E os meus Vem em primeiro lugar Vou pagar? Vou Tenho um pouquinho de paciência Não é tanto Que eu devo também não Agora Esse dinheiro do carro Entrando Eu consigo acertar tudo aí E vai ficando tudo certo Beleza rapaziadinho? Era só isso que eu queria falar Valeu